Como é que pode, faz? Como é que pode, mano? Tomei pré-treino, era uma hora da tarde, agora é 12h30, não consegui treinar. Comecei a treinar, meu telefone toca, comecei a treinar, falei com o meu pedreiro, meu pedreiro vai viajar, tive que pagar, meu vidraceiro, o sócio do meu drink, FTW, projeto, patrocínio, e-mail, não consegui treinar, fiz duas execuções. Obrigatoriamente, necessariamente, dia 2 de janeiro, eu vou ter horário para comer e vou ter horário para treinar. São dois horários que eu não posso deixar de fora. Final de 2022 até hoje, ou até dia 1 de janeiro, eu me dediquei a esse projeto, lançou uma lomba. Me dediquei o bem mais precioso que alguém pode se dedicar, que é tempo. O bem mais precioso não é dinheiro, o bem mais precioso não é isso, não é aquilo, não é x, não é y, não é ouro, não é prata, é tempo. Eu dediquei meu tempo aqui, os meus projetos, as minhas vidas. Tem pessoas que dedicam 4 anos da vida para passar em um concurso público, que às vezes não passa. 4 anos ali dentro de um quarto estudando. Eu dediquei anos, desde quando eu iniciei meu canal, paulada. Mas eu tenho uma meta de 40 anos, aposentar. Tenho uma meta de 40 anos, viver uma vida. Você tem coragem de pagar 40 anos de preço para viver outros 40? Quero ir para a Rússia, passar um mês lá. Mas realmente viver a Rússia ali. Com meu cartão black, caindo lá meu mensal, lá das minhas 200 casas de aluguel e outros negócios que eu vou ter. Imagina, 200 casas de aluguel a mil reais. Ah, investe em bolsa. Fala, galera, a bolsa cai, é tudo instável. Agora, mano, o aluguelzinho de mil reais ali por... É meu sonho, é minha meta. Se você fala para mim que eu tenho que investir nisso e nisso, faz o seu. Fala, o meu eu vou investir nas minhas casinhas de aluguel. Uns 3 galpão alugado por 20 mil cada, tá bom. Fazer 200 mil dormindo. Sabe? Essa é a minha meta. Fora os outros projetos que já estão dando certo, né? Nossa casa de conteúdo, nossa agência, nossa produtora musical e por aí vai. Mas eu tenho 6 anos de vida para me aposentar. Em 2023 eu não tive tempo para cuidar da minha saúde. Não tive tempo para cuidar da minha estética. Não tive tempo de cuidar de mim, Fala. Meu espiritual foi um ano de muito trabalho. Muito trabalho. Assim como teu pai trabalha muito. Assim como meu vizinho que fica o dia inteiro trabalhando igual louco para manter a casa. Então eu não estou fazendo nada de extraordinário. Muita gente às vezes me julga, pô, você faz tudo pelo dinheiro, você faz tudo por hype. Não, meu trabalho, meu sonho, cara. Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas meu pai é assim, meu tio é assim como trabalha, Fala. E vive pela meta. Tu obrigatoriamente e necessariamente, ou felizmente ou infelizmente, todas as famílias necessitam ter um dinheiro. Muitas. Tem muito ou pouco. E a gente não está falando de dinheiro aqui nesse vídeo. A gente está falando de pagar o preço pelo sonho. Isso aqui me mantém vivo. Se não fosse isso aqui, eu seria um cara depressivo, Fala. Ache um sonho e morra por ele. Essa é a meta de vida do ser humano. Pelo menos é a minha, não sei a sua. Paguei o preço. Fala, 2023 eu paguei o preço. Estou pagando até virar um ano. 2024, obrigatoriamente, necessariamente eu preciso ter horários. Para treinar, comer. Preciso meter um shape. Preciso reformular todo o meu projeto. Estou dois meses sem nenhum influenciador aqui na mansão. Vocês julgam, Codorno e Eduardo não são influenciadores. São meus cameras man. E resolvendo todo o projeto aqui. Não tem nada que eu dependo deles, não. Ele é a minha execução. Fala, você tem, precisa ali. Mas, a estrutura da mansão, comercial, marketing, a execução, criação, precisa de trazer pessoas. Isso já é sabido. Estou procurando. Quem sabe eu até vou tirar um CEO de uma empresa. A mansão maromba precisa estar em alta. Seis anos para realmente fazer um fluxo que eu não fiz a vida inteira. Mas a gente tem um canhão hoje. Fala, não paga aluguel. Tem casas de própria. Se der tudo errado, vende uma por um milhão. Eu falo, levanto só, vende um, vende outro. Sabe por que muitos ricos têm Rolex? Se der tudo errado, eles têm três Rolex e conseguem iniciar a vida de qualquer lugar do país. Qualquer lugar do mundo. Vende um Rolex por 20 mil euros. Tem 200 mil euros num país. Então, eu tenho o meu... Se tudo der errado, eu alugo isso aqui e monto uma escola. Pensei em montar uma escola aqui, um hotel. Aí tem outra estrutura para montar uma escola. Tem 18 salas aqui. Dá 18 salas. Dá para montar uma creche. Dá para montar muita coisa. Está no meu nome isso aqui. Então, não pago mais aluguel aqui. Negociei com o meu pai. Então, a gente... Está no meu nome já isso aqui. 100%. Então, deu tudo errado. Eu tenho minhas casas. Vende. Muita gente fala para o investe em trade. Investe em tesouro aberto, tesouro. Eu falo, mano, isso tudo é meio louco. Aluguel é para sempre. Principalmente aluguelzinho pequenininho. Aluguel de 2, 3 mil, 4 mil. Está aí. Então, a minha meta é o quê? 200 casas de aluguel. E uns 3, 4 galpãozão para alugar de 20, 30 mil por aí. Para alugar. E tem minhas academias rodando. Rodando o meu lucro lá. Tenho minha produtora musical com os meus artistas de longe. Colocando sócios e eu puxando pela minha label. Tem meu canal funcionando ali. Sem obrigação de ter alto rendimento. Estou rodando o mundo. 40 anos eu quero rodar o mundo. Quero deixar meu filho forte. Que ele é meu herdeiro. Quero deixar a Nara forte. Gosto dela. Uma pessoa incrível. E é isso. Rodando o mundo. Eu e meu filho. Pode ser. Quero ser. Eu, meu filho e a Nara. Quero ser também. Se o futuro só a Deus pertence. A gente não pode julgar o futuro. Olha que legal isso. Não podemos julgar o futuro. Não podemos julgar o futuro. Olha que legal. Mas podemos fazer o presente para que o futuro a gente seja mais preciso. Olha que legal. Não conseguimos prever o futuro. Mas o presente faz com que o futuro seja mais preciso. O que isso quer dizer? Se eu estudar hoje eu tenho mais chances de passar no vestibular amanhã. Se eu estudar menos hoje eu tenho menos chances. Isso é probabilidade. Se eu juntar dinheiro hoje eu tenho mais chances de ir lá no futuro ou não precisar trabalhar. Se eu gastar meu dinheiro hoje eu tenho menos chances de ter dinheiro amanhã. Isso é probabilidade, matemática, estatística e por aí vai. Não é sorte nem azar. É probabilidade. Sabe? Isso depende. Obviamente que se a gente jogar a moeda para cima a gente tem 50% de um e 50% de outro. Mas se você está contando com o vento. Joga para lá, joga para cá. Mesmo assim tem 90%. É mais ou menos isso. Mas eu queria falar para vocês. 2023 foi um ano que eu me depositei meu tempo aqui na Mansão Maromba. Criei projetos. Criei, tentei, fiz. Eu estou tentando, mano. Pode falar o que for. Eu sou um cara que tento. Não desisti da minha mansão. Poderia ter vendido tudo derrubado. Vamos viver na Rússia. Do jeito que eu estou hoje não. Mas eu quero meu projeto. Eu prometi para mim mesmo que eu tenho 6 anos para fazer isso aqui se transformar em uma potência. Poder aposentar tranquilo. Fim de vídeo. Conclusão. Você pagaria o preço para poder correr lá na frente? Tem pessoas que trabalham a vida inteira e não conseguem se aposentar. Não conseguem ter uma vida estável com 40 anos. Eu entendo que a vida é única. O tempo é precioso. Deu 40 anos. Completei. Pum. Janeiro do próximo ano eu vou fazer uma estrutura inteira para eu rodar. Rodar o mundo. Eu quero ir para a África. Quero lá ver leão. Mas realmente viver. Não viver como turista. Pô. Quero viver nas montanhas da Suíça. Quero nadar com os golfinhos de sei lá de onde. Quero ir para a lua. Não sei, mano. Eu vou ter meu giro mensal de 300. O meu ganho limpo. Legalizado. 100%. Quero me aposentar. Tenho seis anos para trabalho. Lembrando que meu vizinho trabalha de caminhão, galera. Ele trabalha meio que, eu juro para você, 12 horas por dia. O cara só trabalha e dorme. Todos têm que trabalhar. Não estamos falando aqui de dinheiro mais, dinheiro menos. Certo? Todo mundo tem que trabalhar. Eu não entendo como o meu vizinho de 19 anos não trabalha. Meu tcholão não trabalha. É horrível isso. Não tem um emprego. Não tem a profissão. Não tem o futuro. E aí, qual o futuro? Então, a probabilidade do tcholão ser um cara... Ele pode acertar na melhor cena. Mas qual a probabilidade? Pode casar com uma mulher rica. Qual a probabilidade? Qual a probabilidade dele vencer trabalhando? Então, a gente trabalha com probabilidades. Galera, não consegui treinar. Estou indo para viajar avião. Só vou comer MT macho. Deixa a sua opinião e comenta.